O aboé e a flauta soam, assim como os sinos ecoam Em ecos nobres procedentes do oriente Nada de novo no fronte, treze vezes anteontem Ah, meu Deus, o evento da vela Cinderela e Aladim, Abracadabra e Abramelim Abra de Sésamos, James Dean, Zóvis, Corazelo, nada Al Capone, Bruce Lee, você pode também estar aqui Na lista telefônica, nego assim como a vela A vela de cera A cera pega fogo E o fogo lá da vela, lá da vela, lá da vela É o eterno, é o eterno coringa do jogo Do jogo Papá, papá, o papá, o papá, o papá, papai Noel É um presépio de papel Confunde a quem não puder se defender É 35 de aluguel Foi ao guris do mozuléu, violeta, barro, nero Iluminaram o rumo assim como a vela A vela de cera E a cera, a cera, a cera negro pega fogo E o fogo, e o fogo lá da vela, lá da vela É o eterno, é o eterno coringa do jogo na tela Mas o papá, 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 o papai Papai Noel é um presépio de papel Confunde a quem não puder se defender É 35 de aluguel Foi ao guris do mozuléu, violeta, barro, nero Iluminaram o rumo assim como a vela E disse Com 35 de aluguel Foi ao guris do mozuléu Violeta, nero, incendiaram o rumo assim como a vela Foi ele Foi ele Foi ele Isso aí, isso aí Na rodoviária